Já foi dada a largada do Imposto de Renda 2022. Os contribuintes obrigados a entregar a Declaração de Ajuste Anual têm até o dia 29 de abril, às 23h59min, para prestar contas ao leão. E todo ano é a mesma história. Será que eu sou obrigada a declarar? É isso que você vai saber nesse vídeo. Na última semana de fevereiro, a Receita Federal divulgou as regras e novidades do IR 2022. Pouca coisa mudou nesse ano e com a manutenção da Tabela do Imposto de Renda, as regras de quem precisa declarar ficaram inalteradas. Ficam obrigados a entregar a declaração desse ano os contribuintes que, em 2021, receberam rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual em valor superior a R$ 28.559,70, como salários, aposentadorias, pensão alimentícia, prolabore e aluguéis. Receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte em valor superior a R$ 40 mil, como rendimentos de aplicação financeira, doações, heranças, indenizações e dividendos. Tiveram receita bruta anual decorrente de atividade rural em valor superior a R$ 142.798,50. Tinham, no dia 31 de dezembro, posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, em valor superior a R$ 300 mil. Tiveram ganho de capital tributável na alienação de bens ou direitos, ainda que tenham se enquadrado em alguma regra de isenção, como é o caso do lucro na venda de imóveis ou de criptomoedas. Realizaram algum tipo de operação na Bolsa de Valores em qualquer momento do ano, como a compra e venda de ações, fundos imobiliários, ETFs ou derivativos. Ou passaram a condição de residente no Brasil e ainda estavam nessa condição no dia 31 de dezembro. Também podem declarar aqueles que tiveram algum desconto de imposto de renda que possa ser restituído e quem pretende compensar prejuízos da atividade rural ou de operações em Bolsa. E aí, você é um dos contribuintes obrigados a declarar o IR esse ano? Então passa lá no seu dinheiro.com onde você encontra a cobertura completa sobre o Imposto de Renda 2022. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Um abraço e até a próxima!